Olá, gente! Tá no ar Comunique 360 comigo, Tatiane Rezende. E o que eu vou destacar agora é o que todo mundo tá procurando, o marketing tal, esse momento único que o marketing cresceu e revolucionou. E é claro que eu não poderia deixar de destacar aquele pioneiro nessa área, Rogério Rezende, DJ Kaique e a nossa advogada Ines, que vai trazer para vocês todo o contexto do momento. E vamos dar aquele intervalo e já já estamos de volta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procurem o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa. Você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speedtest. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem para a NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Para você. Multitela é NET. E de volta com esse breve intervalo, nós vamos chamar aqui o Rogério Rezende, que vai colocar em pauta todo esse contexto, essa revolução que o marketing trouxe para nós. Muito bem, Tatiana e Rezende, muito obrigado pelo convite. Olha que o meu letreiro está aqui, né? Arroba Rogério Rezende. Esse aqui é o meu Instagram. Se você quiser saber mais a respeito dessa plataforma, é com a gente aqui. Por quê? Porque eu estou falando isso aqui agora inicialmente. O marketing digital, não precisa falar, é uma fala que é comum, é muito óbvia, que transformou a vida de todas as pessoas. Ela mudou. Bom, vamos entrar num ponto que acelerou a questão do marketing digital, que foi essa pandemia que veio aí. Então, a pandemia, ela simplesmente acelerou o processo de evolução do marketing digital. E todo mundo hoje se vê obrigado a ter que aprender as coisas. Mas o mais importante é o seguinte, você tem que ter calma e entender que para o marketing digital, as coisas não funcionam da noite para o dia. Existem etapas, existem maneiras de você lidar com isso para que você consiga os resultados que você tanto almeja. Normalmente, as pessoas querem ter mais um local para fazer as suas vendas. Mas eu considero que as redes sociais, especificamente, falando sobre rede social, marketing digital tem todo um cenário. Rede social é o que bomba hoje em dia. Instagram é o que mais bomba de todas as redes aqui no Brasil. Você tem que considerar que as redes sociais, elas são uma janelinha dos seus negócios, uma oportunidade que você tem de mostrar a você, mostrar aquilo que você vende, as soluções que você tem, para que você consiga esses novos clientes, você tenha essa comunicação com essas pessoas, com os seus clientes e novos clientes que você pode prospectar. Acho que eu falei muita coisa, mas, enfim, é para dizer que é um universo gigantesco, mas a gente tem que ter muita calma, muita cautela e entender que rede social é apenas uma porta de entrada para que as pessoas venham e você tem que saber como atrair essas pessoas para as suas redes. É isso aí. Hoje mesmo eu percebo que as lojas estão contratando as influenciadoras, por quê? Porque, na verdade, elas conduzem o mercado. Você também tem essa visibilidade? Exatamente. Quer dizer, o que aconteceu? Na década de 80, vamos falar assim, a gente tinha vários veículos de comunicação, várias fontes de e-mail. Conduzir, né? De e-mail. Então, tia, vamos lá, vamos falar. Tinha a televisão, o Globo, que a gente conhece aqui hoje, tinha os jornais. Então, mas era um volume mínimo, eram pouco, eram os players, eram menores. Quando veio a inserção da internet, o que aconteceu? Esse ambiente, ele cresceu exponencialmente. E pegando o Instagram como exemplo e outras redes, eles conseguiram aglutinar um grande volume de pessoas dentro dessas redes. Vale lembrar hoje, por exemplo, o Facebook, ele tem 2,8 bilhões de pessoas inscritas no planeta. O Instagram já superou a marca de 1,3 bilhão de usuários ativos, todos os dias fazendo publicações. Então, naquela época, a concorrência era menor. Ou seja, se um veículo, ele jogava a publicidade, digamos que seria mais fácil chegar nas pessoas. Hoje em dia, não. A atenção das pessoas está totalmente dividida. Você falou de uma blogueira. Dentro do Instagram, quantas blogueiras, a gente pode falar N case aí, vamos falar cases médios de 500 mil seguidores, de pessoas que têm 500 mil seguidores. Eles são como se fosse uma pequena rede de televisão, que tem ali aquele volume de pessoas que seguem eles e elas têm uma influência gigantesca. Burro foi a pessoa no passado que falou que os digital influencers iriam acabar, etc. e tal, que iriam mais, com força maior nos patrocinados. E lei do engano, porque os digital influencers são pessoas altamente, que têm uma autoridade gigantesca, criam uma grande confiabilidade em quem os segue e têm um grande poder de persuasão para que se eu tiver uma empresa e fizer uma propaganda com uma delas, se o meu produto estiver alinhado com a audiência dela, é sucesso garantido. Eu acho muito interessante, Rogério, é dentro da ferramenta do Facebook o Marketplace. Eu sempre fico muito assim, achando fenômeno, porque ali você entra num universo de vendas, onde você anuncia e tem sim um retorno. Você já usou o Marketplace? O Marketplace, eu sei, conheço. Lá você pode vender de tudo, absolutamente de tudo, de bicicleta. Você quer vender seu pico, seu papagaio, seu não sei o quê. Porque, inicialmente, é até interessante que o Facebook, ele até libera uma visibilidade maior nas contas. Ele não trava. Na verdade, ele joga para a rede para realmente ter o retorno, para que você possa ter o retorno de vendas. Mas lá na frente, você pode ter certeza. Lá na frente, agora, só dá o docinho, dá o pirulitinho, para depois, lá na frente, enfim, vir a cobrança. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, com certeza. No passado, todas as publicações eram, quando você fazia qualquer publicação, ela vinha e ia para todos os seguidores. Hoje em dia, não. O Instagram, ele limitou para 10% de todo mundo que segue você. Só que, eu falo para vocês, eles limitando, estão limitando, diz que é 10%. Só que é conversa para a boi dormir. Eles vão muito, eles buscam. O algoritmo, hoje em dia, ele é uma grande incógnita. Aquela pessoa que fala, que sabe como que funciona a entrega desses conteúdos, ela está mentindo. Porque ela sempre muda. Mas existem várias técnicas e formas. Você mesma tem um mentor, que o cara é forte, ele sabe a estratégia de como isso funciona. E eu trabalho em prol disso para descobrir, né? O cara é forte. É verdade. Mas a gente vai dar uma pausa aí e já volta já já. Você pisou na balagueira, apareceu de novo na sua vida. Ô, Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não habito mais viver nesse perigo. Se a dengue é profunda, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça a sua parte. Não deixe a água parada e combate o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Goiânia sedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado. Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo. O Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo. Cuidando de você. É, e eu estou aqui ao Cainis, advogada, que se revolucionou depois dessa pandemia e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa mudança. Tudo bem, Cainis? Olá, tudo bem? Nossa, muito obrigada, Tatiana. É uma honra fazer parte disso aqui, desse bate-bola aqui que nós estamos tendo. Então, né, o marketing e a advocacia, né? O que a gente tem a dizer muito sobre isso, né? Primeiramente, foi muito falado para o meu colega aqui, Rogério, no bloco anterior, sobre o marketing em si. O quão importante é. Mas, principalmente, o que eu tenho que fazer com o marketing? Eu sei que, às vezes, eu tenho que contratar um profissional na área, mas, às vezes, eu também posso aprender no YouTube e fazer por conta própria. Mas o que quer dizer isso? Como eu vou abarcar um marketing, por exemplo, na advocacia? Hoje em dia, né, que tudo está revolucionado, eu não quero mais um public post forçado. Eu quero um conteúdo. Eu quero algo que mude o que eu estou querendo aqui aprender ou o que eu estou precisando no momento, né? Eu, como advogada, eu sou especialista em marca e patente, né? E nesse auge da pandemia, né, com o marketing, surgiu muitas empresas me procurarem para registrarem as suas marcas. E aí, elas registram as marcas, né, para que outras pessoas não possam usar, né? E o que que acontece? Elas viram e falam, eu estou usando a minha marca, doutora. E isso não está me dando um retorno tão plausível. Aí eu falo assim, mas como você está usando a sua marca? Porque a sua empresa, ela não é só o nome da sua empresa. Ela é quem você é. Eu, como consumidora, eu não compro a sua marca em si. Eu compro tudo. Eu compro a identidade visual da sua loja, da sua empresa, ou o que for. Então, é isso muito importante para os advogados iniciantes. Por quê? Porque como eu vou chegar até o meu cliente se eu não posso? Então, como eu vou abarcar isso nas redes sociais? Porque é muito fácil eu falar assim do marketing em si. Eu sei, o marketing é uma postagem bonita, com umas cores bem legais e que eu vou fazendo uns publis para que isso vire publicitário. Mas como que eu, como uma consumidora, eu vou olhar aquilo e eu vou sentir uma identidade? Como que aquilo vai me conectar? Porque assim, eu acho que as pessoas querem hoje coisas reais também. Eu, na advocacia, o que me difere de um outro advogado, por exemplo? É o que eu passo para o meu cliente. É o que eu entrego de valor a ele. Hoje em dia, né, a gente está com essas coisas tudo muito rápido. Porque a internet, ela liga o mundo ao mesmo tempo. Mas e o que esse mundo quer dizer para a gente? Porque o marketing... E fazer um complemento, complementando não, só dizendo, você quis dizer, o branding, né, que você está transmitindo para a pessoa. Exatamente o branding é onde você coloca, está ali a cultura da empresa, a cultura de você, você própria. Quer dizer, o que você transmite para as pessoas. Muito bem, muito bem lembrado. É, e o Rogério também vai lembrar o fake news, né? A chamada do fake news no meio dessa movimentação do marketing. Mas você pode continuar, viu, doutora? Ela estava falando muito bem, bonita. Ela fala com a beleza. Perfeita. Linda. Então, como ele falou, né, o branding é muito importante, né? O branding é a marca, né? Mas de uma forma... Porque a gente tem que aprender inglês. A gente viu que o mercado, ele aflorou muito. A gente tem que acompanhar essas mudanças, né? Outra questão que é muito importante, antes de eu entrar na advocacia em si, como advogado, mas como empresa, né? Eu achei muito interessante quando o empresário virou e falou assim, doutora, eu registrei minha marca, eu coloquei a minha identidade, eu coloquei cores sóbrias que têm a ver comigo, eu coloquei uns vídeos, achei legal sobre a minha história falar sobre isso, mas não está me trazendo um retorno, doutora. O que eu faço? Aí eu peguei e falei assim, deixa eu ver, deixa eu ver seu Instagram, deixa eu ver a conectividade. Sabe qual que era o problema, Tatiane? O direct. Porque quem responde os directs são os funcionários, mas os funcionários não estavam colocando ou vestindo a marca do dono. É o que é mais importante, né? É, é muito importante. A camiseta da empresa, com certeza. A consumidora, eu não vou, eu achei o brand lindo, eu achei tudo maravilhoso, eu gostei daquela camiseta, mas eu fui mal atendida. E querendo ou não, mesmo que a gente, antigamente, pessoalmente, eu estou aqui e você me mostra a Arara e pronto, mas hoje eu tenho no direct, eu te mostro as imagens, vídeos e tudo e você quer se sentir conectado àquilo. Então, quando você simplesmente não se conecta àquela marca por causa de uma coisa pequena, você entende? Então, o marketing em si, de levar a marca da pessoa, ela não é só a identidade do que a estampa. Não, ela é muito mais do que isso. É eu como pessoa, o que eu quero passar para você, eu como conteúdo. O marketing nada mais é do que estratégias. Estratégias em que eu crio novos negócios, novos relacionamentos e, principalmente, a identidade daquilo, né? E agora, Tatiana, falando um pouco dos advogados, né? Que a gente teve, eu, como iniciante também, tive que me adaptar muito ao marketing, né? Porque isso é uma, realmente, é a coisa que a gente tem que fazer. É um universo paralelo, né? É, é um universo paralelo e, às vezes, a gente fala, ah, eu não gosto disso, mas é o que nós temos que fazer. Não tem como. Não tem como fugir, né? E como não tem como fugir, você, como advogada iniciante, como você poderia estar abordando agora os clientes? Porque vocês têm que estar atentos também que o código de ética, ele é bem recrito. Eu vi que teve um probleminha com vocês sobre isso, não teve? Sim, por causa que alguns estavam fazendo isso. O TikTok foi barrado justamente porque estava gerando muita publicidade. E nós, como advogados, não podemos colocar aquele post como uma publicidade. nós estamos entregando um conteúdo, um valor, uma informação, né? Eu, por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar, me contrate, porque eu sou tal coisa. Jamais. Isso fere o código de ética. Como é que a gente faz para fazer um registro de marketing, então, de um curso digital, por exemplo? Nossa, então, isso é uma ótima... Está vendo? Muito interessante, viu, Rogério? É um curso de DJ e do Kaique. E o Kaique aqui vai entrar falando sobre a pauta dele, hein? Não, aí o que acontece? Isso é importante que as pessoas me perguntam também. O conteúdo não é registrável. Porque o conteúdo pode abarcar. Mas você, como marca, por exemplo, Rogério Rezende, aí você criou uma logo... Isso, o meu nome é marca Grif. Exatamente. Olha isso. Sobrenome é meu, viu, Rogério? Não vem com essa não, viu? Então, isso você pode registrar no INPI. Por exemplo, é aquilo que você leva principalmente para as pessoas. Entende? Então, outra pessoa não pode copiar de você. E outra coisa que é muito interessante, que às vezes as pessoas leigas não sabem. Por exemplo, eu tenho um registro de uma loja de bolo. Aí eu coloquei bolos lindos. E aí, eu estou usando há 10 anos. De repente, o meu concorrente há um ano vai lá e usa bolos lindos. Quando eu vou ver, registraram a marca de bolos lindos. Quem é o dono? Quem registrou. Quem registrou anteriormente. Então, infelizmente... Mas não existe uma brecha nisso aí? Não, a lei é bem... Livro, tem jeito de você registrar o nome de um livro sem ser lançado, por exemplo? Pode ser também. Porque aí... Como marca. Como uma marca sua. Porque aí, antes que lance, você já tem aquele direito. Isso. É muito caro essa história? Não, não. A gente compra de pagado e é assim, o quê? Não, não, não. Eu não quero entrar nessas pormenores. Eu digo assim... Não, mas não é caro. É importante o investimento. É importante o investimento. A gente pensa assim que... Nossa, eu vou pagar isso. Que custo. Mas e os benefícios que trarão no futuro? Você registra... Você registra... Você tem 10 anos para usar a sua marca? São 10 anos que ninguém pode te contestar ou usar a sua marca também. Porque aí você pode entrar com indenização contra aquela pessoa que está usando a sua marca. Doutora e Rogério, vocês sabem também que o DJ Kaique teve que se revolucionar e mudar. A área dele foi a mais atingida. E eu quero saber, como é que foi esse reviravolta da sua vida, Kaique? É, está sendo muito barato. E quem que o marketing também colaborou para isso? É como eles falaram, o marketing com certeza veio para ficar. E sem dúvidas, quem não se adaptar, quem não aprender a lidar com ele, vai ficar de fora mesmo do mercado. Inclusive, eu também faço parte da moda. Já tem alguns anos já que eu trabalho como moda. E foi meio que a minha salvação. O cara é modelo, gente. Entra no Instagram dele, vê a foto de lá, todo lá de tanquinho e tal. Então, foi que já fazem mais de um ano já que a gente parou, o setor de eventos parou. Então, eu tive que me reinventar. E com isso, foi onde que eu comecei a trabalhar mais o meu lado da moda. Por quê? Porque como tudo migrou para o digital, devido a toda essa paralisação, tudo que aconteceu, as marcas que realmente viram que isso era necessário, começaram a investir mais nisso. Então, foi meio que o meu gancho para mim, dá uma melhorada também na minha carreira. Ponto. Mas, como a doutora deixou bem claro, não é só você estar no digital. Você precisa saber o que você está fazendo no digital. Ela falou uma coisa muito importante. Pessoas não se conectam com produtos. Pessoas se conectam com pessoas. Com certeza. Então, você não basta criar uma marca e achar que criar um Instagram, criar um perfil, criar uma fanpage, você vai conseguir fazer o seu negócio girar. Se você não conseguir transformar isso, você não ter um propósito, você não ter um porquê de estar ali, conseguir transmitir isso para o seu cliente, para a sua audiência, nada vai adiantar. Quando ele falou também das influencers, foi algo que realmente eu escutei muito, que essa geração de influências ia acabar. E, pelo contrário, ela cresceu e a tendência cresceu ainda mais. Só que, uma coisa que eu tenho visto e acompanhado de perto, relacionado a isso, foi que as pessoas estão conseguindo ganhar muita visibilidade, mas elas não estão conseguindo manter o engajamento das pessoas. Porque, hoje em dia, você faz um vídeo de uma dancinha, você faz algum vídeo que você consegue ver, consegue spamar isso na rede, mas, se caso você não conseguir fazer com que as pessoas mantenham-se conectado com o seu conteúdo, você vai perder a visibilidade de todas as formas. Então, é aquele efeito foguete, você sobe, na velocidade você sobe, você desce. Então, acho que as pessoas têm que preocupar mais com o conteúdo, mais com o que elas vão gerar, o que elas vão agregar para as pessoas. A veracidade, né? Exatamente. E, complementando o que você está falando, é o seguinte, as pessoas têm que pensar que não importa a métrica da vaidade. Exatamente. Não adianta ter muitas curtidas, etc. Isso aí, gente, é importante, assim, não estou dizendo que não é importante. O que é mais importante é você entender como que funcionam essas métricas. A métrica mais importante, por exemplo, de um Instagram, de qualquer outra rede, sem sombra de dúvida, é o alcance da sua publicação. É o mais importante, ou seja, quanto mais pessoas ela alcançar, melhor, mais você vai conseguir algum tipo de retorno dela. E o segundo ponto fundamental, que é, você tem que saber se está conectado, a pessoa que foi investir nesse tipo de digital influencers, entender se o seu produto está conectado à pessoa e se realmente vai vender. Se consegue ter esses seguidores, estão conectados ao produto para ter realmente a venda. E vamos para um breve intervalo e a gente já está de volta. Alô, você! Quero fazer um convite para você acompanhar o programa Nação Futebol aqui na CMN, canal Metropolitano de Notícia, Sinal 24 da NET, o programa Nação Futebol. De segunda a sexta, das 13h15 às 14h. Adeus, vamos juntos, Adeus. Vamos sim, estaremos juntos aí com vocês, todos os telespectadores. Aqui eles estão conectados com a gente que na Nação Futebol através da CMN 2021. Promete, pessoal, venha com a gente. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speedtest. Espera aí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! É, estamos de volta aqui, esse bate-papo bem descontraído. E o Kaique vai dar lá as suas informações, o que está acontecendo nesse meio todo dos eventos, né Kaique? Parou tudo, né? Parou tudo. A gente teve que se reinventar. E uma das salvações e distrações para toda a galera que estava em casa foi as lives, né? Que veio com tudo aí, todos os artistas de todos os segmentos possíveis, fazendo lives em casa, lives em grandes locais, até com grandes estruturas. Que com certeza foi uma forma da gente dar uma aliviada na pressão que a gente, todos nós estávamos passando. Mas infelizmente, é uma situação muito crítica, né? Para o setor de eventos, setor de bares e restaurantes que tem passado por muitas complicações. A galera mesmo assim, porque... Setor gastronômico. Isso, então é muita coisa. Na verdade parou tudo, né gente? Parou tudo. Parou tudo. Ninguém esperava o que estava acontecendo, não só no Brasil como no mundo. Não é um caos nosso, é mundial, né Kaique? Então assim, dentro de todos esses empregos que foram perdidos, que estão a cada dia mais sendo perdidos ao longo desse tempo, são famílias, né? São famílias que estão passando dificuldades. Que infelizmente ainda a gente não conseguiu achar uma forma de voltar. Não que não tenha, né? Mas a gente não conseguiu a forma ainda de isso ser aceito. Você tocava, né Kaique? Você era DJ. Eu sou DJ. E nesse meio termo, você foi para qual área? É, eu sou DJ tem três anos. Eu comecei na moda. E quando a pandemia veio, eu estava um tempo meio afastado, porque eu acabei me dedicando mais ao mundo da música. Eu acabei migrando mais para o mundo da música, depositando minhas forças. Mas como foi algo que ninguém esperava, eu estava totalmente despreparado. Eu estava totalmente despreparado e afastado das redes sociais. Eu fiquei sabendo também que vocês, assim, montaram uma empresa de laude, que foi o primeiro. Conta um pouquinho para mim. Sim, sim, sim. Numa reunião de alguns empresários do ramo dos eventos, a gente acabou montando e criando um projeto de um bar laude. Para a gente conseguir sair. Entrar dentro das normas. Exatamente. Sair da situação que a gente estava, de não fazer nada, para a gente fazer alguma coisa, mas dentro das normas, dentro das restrições. Foi o que? Foi um bar laude que a gente criou, onde o bar todo era dividido e delimitado por espaços, onde a gente tinha um limite de pessoas, uma capacidade de massa de pessoas ali dentro. Que, além desses espaços, desses laudes, a gente também estava sempre preocupando com as outras regras, que eram usar o 15G, o uso de máscara, era proibido circular em um ambiente sem máscara. Então, a gente fez tudo para conseguir estar saindo dessa situação e começar a ver se a gente girava o mercado novamente. Reinventou. Essa é a palavra. A gente teve que se reinventar para a gente estar no mercado novamente. Mas, infelizmente, a gente teve que parar as atividades. Infelizmente, a gente está parado ainda devido a esse lockdown novamente no nosso meio. E a gente está aí, né, a mercê, esperando ver o que pode acontecer, ver se a gente consegue uma luz no final do túnel para voltar a trabalhar. É, eu percebo que todo mundo se uniu, né? É um momento de união. O marketing, ele revolucionou, ele trouxe para nós uma grande mudança, mas, ao mesmo tempo, alguns setores foram mais atingidos, que foi no seu caso, né? Doutora, eu tenho uma curiosidade. Existem alguns Instagrams que quebram algumas diretrizes aqui no Brasil. Claro que eu ouvi falar que eles são servidores de fora, né, que alguns países aceitam. Vamos citar, assim, alguns Instagrams de fofoca que leva ao público geral conhecimentos das pessoas que não autoriza ser chamada, falada, indicada. Você tem um pouquinho de conhecimento sobre isso? Então, Tatiane, o mercado digital, ele ampliou muito. E, com isso, a gente teve que ampliar no direito também. O mais recentemente que aconteceu foi a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Claro que o mercado digital expandiu muito mais com as legislações. Nós estamos tendo que aguardar algumas coisas aí, né? Mas, essa lei, ela protege, basicamente, agora, os dados das pessoas. As pessoas, eu não sei se conhecem, mas eu vou explicar um pouco sobre leads. Leads são pessoas em potencial. Eu tenho uma empresa que gosta de roupas, vende roupas. Aí, eu pesquiso essas pessoas, essas leads, né? Que são pessoas que eu acho os dados dela na internet, porque a maioria se comunica com esses dados. E aí, eu vou ligando para essas pessoas ou eu vou fazendo uma publicidade com ela. E isso não pode mais, né? Por quê? Porque eu estou pegando o dado de alguém que não teve nem consentimento nenhum, né? E o mercado digital, ele tem que, ele expande. E isso é ótimo, porque ele mostra o conteúdo. Mas, isso nos torna pessoas mais frágeis, né? Principalmente os influencers. Porque tudo da sua vida está ali, a exposição, né? Então, além de tudo, eu ganhei voz, mas eu também fiquei muito exposta, né? Então, a legislação, ela veio para abarcar principalmente isso. Para que as pessoas não usem mais os dados sem os seus consentimentos. E nem de forma que não é legítima. Doutora, só cortando um pouquinho a senhorita. Eu acho muito interessante também sobre essa grande massa que usa a internet para atingir realmente o que elas desejam. Dar voz. Ah, eu vejo casos aí que eu fico meio parada. Briga de internet, mulher cobrando pensão, usando realmente esse meio de comunicação para atingir, sendo que o jurídico, às vezes, não atinge. Então, eu vejo, assim, alguns paradigmas que eu não tenho entendimento sobre lei. Isso também pode causar algum dano para aquela pessoa que usa para atingir o ex-marido? Claro, claro. Gente, agora eu fico, assim, vendo os meus processos, né? Os meus processos são tantos prints. Tipo, áudios, vídeos, prints no WhatsApp. Uma imagem que ele postou, por exemplo, vamos falar de pensão. Nossa, ele não quer me pagar a pensão, juiz, mas ele está numa lancha. Ele foi lá para o Rio de Janeiro. E aí, eu coloco isso no meu processo, entendeu? Então, que dimensão nós estamos tomando? A que ponto que isso é tão bom e tão ruim ao mesmo tempo? Que é o mesmo, tipo, isso é uma prova para mim, mas eu estou expondo também a vida pessoal daquela pessoa. As audiências agora também estão sendo assim, né? Videoconferência, né? Então, você não tem mais aquele contato com outra pessoa. Mas você acha que isso também quebra um pouquinho o conceito da veracidade? Acaba que, por isso que a lei, a legislação e o direito e entender tudo isso é muito importante. Porque hoje em dia, com as montagens que tem, as pessoas que usam, né? Porque tem gente que sabe usar o Photoshop e aí, de repente, aquela mensagem que você falou, eu te amo, depois vira eu te odeio. Então, até que ponto que é isso? Então, por isso que é muito bom, por exemplo, quando você pega um print de um WhatsApp para usar como prova no processo, você tem que fazer uma ata notarial. Por quê? Você vai no cartório e fala, eu quero fazer uma ata notarial disso. Porque ali vai me dar uma fé pública de que não foi mudado e de que eu realmente estou fazendo algo legítimo no meu processo. Então, a internet não é uma terra sem lei? Não totalmente. Eu não digo que é não totalmente, porque com certeza ainda faltam várias leis que eu vejo no meu mercado de atuação e dos meus clientes que chegam, né? Que às vezes a gente precisa de mais algumas leis. Mas essa de geração, a geral, de proteção de dados foi muito importante porque os meus dados, os seus, todos os que estão aqui são vendidos ou são usados de uma forma que eu não sei. Porque a internet, isso aqui é uma interface. Eu vejo só o que está escrito aqui, mas o que está por trás disso? O que está por trás daquela empresa até chegar a mim? Porque quando aquele post veio até mim, ela passou por várias outras coisas. E isso está abarcado em alguma lei? Por isso que é muito importante hoje nas empresas também, quando a gente usa o marketing, fazer complice. O que é complice? Por exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu vou começar a fazer o marketing, eu vou estruturar isso, eu preciso de ver as legislações, aquilo que eu não vou quebrar quando eu estiver fazendo. Então, é muito importante isso, a gente ficar atenado não só ao conteúdo que eu quero passar, mas aquilo que eu quero proteger. Por exemplo, eu quero abarcar aquelas pessoas, mas eu também tenho que entender que não é todos os meios que são corretos para chegar até o tempo. É, doutora, esse bate-papo foi muito interessante e muito também de grande conhecimento para que a gente possa levar também para todos que a internet tem que ser um lugar de cuidados. E é isso aí, eu quero agradecer o Kaique, o Rogério Rezende, a doutora e deixar aqui para nós que o nosso programa está também no Instagram, Facebook, YouTube, canal Metropolitano de Notícias, Sinal 24 Net e 524 HD. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho